Há cerca de 18 anos, a Associação dos Amigos dos Autistas do Piauí ajudam pais e crianças. A instituição foi escolhida pelo governador do Piauí para comemorar o seu aniversário e dar a oportunidade para muitos conhecerem o trabalho da casa. Além disso, a piscina para ajudar em tratamentos foi inaugurada pelo governador. A AMA tem um trabalho, já completando agora 18 anos, tem uma grande experiência. Ela, na verdade, faz um trabalho com as famílias. Você tem aqui, nesse instante, 172 famílias que são assistidas. Os seus filhos, suas filhas são recebidas aqui quando precisa de um atendimento de saúde. A AMA sabe para onde encaminhar, quando precisa de um atendimento social. Além disso, garante uma própria troca de experiência. Tem uma mãe, tem um pai que está aflito e aí conversando uns com os outros, um ajuda o outro. Então, no meu aniversário, eu sou grato às pessoas que presentearam a AMA. Ao presentear a AMA, presentearam a mim. E eu sou muito feliz porque estamos ajudando juntos a quem mais precisa. A Secretaria de Educação também é parceira dessa entidade. Nós firmamos um convênio que tem ajudado aqui na manutenção. Inclusive, o prédio aqui da AMA também foi cedido pela Secretaria de Educação, pelo governo do Estado. E de tal maneira que a gente vem dando a contribuição também com relação aos professores, equipamentos. Mas, mesmo assim, só o poder público não consegue resolver todas as demandas. Por isso, a necessidade de que a própria sociedade também ajude, a sociedade contribui. E foi isso que o governador fez. Ele disse, em vez de dar presente para mim, dê para a entidade, dê para essas crianças, né? Especialmente aqui para a escola, para comprar mais equipamentos. Primeiro, comemorar a data de nascimento de um grande piauiense, um homem que se dedica todos os dias ao nosso Estado, buscando soluções para o nosso desenvolvimento. E um projeto social tão bonito, que é tão importante também. São famílias com pessoas que sofrem da síndrome do espectro autista, né? Pessoas que precisam realmente do apoio, não só do apoio do poder público, mas também do apoio da sociedade como um todo. São 170 famílias atendidas pela instituição. Um evento como esse, do aniversário do nosso governador, né? Vem trazer, além das ajudas, muita visibilidade também para a instituição. Que ela precisa também se tornar uma instituição conhecida pela sociedade. Todas as ajudas serão bem-vindas. Essa ajuda financeira, doação de material didático, material de limpeza. Todas as ajudas serão sempre bem-vindas, porque a AMA não pode viver sozinha. Ela precisa da contribuição e da ajuda de toda a sociedade. Muitas autoridades públicas estiveram presentes para prestigiar o momento, conhecer a instituição e ajudar as famílias. A AMA faz esse trabalho belíssimo na nossa sociedade, na nossa cidade. E precisa, portanto, desse estímulo. A presença do governador aqui na AMA é uma manifestação concreta de reconhecimento dos relevantes serviços prestados por essa instituição. Eu acho que isso aqui é um gesto de solidariedade da Assembleia para com o governador nesse seu aniversário. E ao mesmo tempo para com esse movimento aqui dos autistas. O governador aproveitou esse momento de aniversário para chamar a atenção desse trabalho que é realizado aqui pela Associação dos Autistas. E, logicamente, ir para cá com o objetivo de atrair as lideranças políticas do estado do Piauí para com esse fato aqui que é a importância da gente dar total apoio à pessoa com deficiência. Que é uma das marcas do nosso governo. De forma que é louvável, de um lado, a decisão do governador e, do outro lado, a compreensão de todo o povo do Piauí para com esse tema. Parabéns para o governador e parabéns pela iniciativa. O poder é que, no momento em que nos congratulamos pelo aniversário do governador Wellington Dias, participarmos dessa ação de solidariedade ao AMA, que é esse instituto que tem esse papel tão importante junto ao acolhimento, à atenção e acompanhamento dos autistas. É uma ocasião como essa, em que, tradicionalmente, se fazem festas em outros estilos. Voltar a atenção do que vem a ser os presentes, do que vem a ser a dedicação, do que vem a ser, realmente, a comemoração efetiva do aniversário. Com esse gesto de solidariedade, eu acho que é algo grandioso que a gente precisa destacar na ação de cada pessoa. É sempre bom a gente estar fazendo uma causa social tão bem direcionada para esse grupo de pessoas que merecem tanta atenção e o governador tem uma preocupação, não só ele, como a primeira-dama, com essas pessoas que precisam de um tratamento especial da sociedade, um respeito, uma consideração e todo o apoio da sociedade. Então, eu quero parabenizar o governador, parabenizar a iniciativa, o governador pelo seu dia, a primeira-dama, toda a família, por esse evento tão importante que ele faz todos os anos aqui, em apoio aos autistas. Essa parceria do poder público, poder ajudar uma entidade tão importante para a sociedade biaviense. Esse segmento é um segmento que, infelizmente, ainda é discriminado no nosso país. E agradecer e parabenizar essa iniciativa do governador Wellington Dias.